Bom dia, hoje é dia 4 de janeiro, estamos tomando nosso cafézinho da manhã, que hoje a gente tem bastante coisa ainda para resolver antes de atravessar para o Uruguai. Estamos indo então trocar um dinheiro por peso uruguaio, a gente viu que lá a cotação do real está muito ruim, então a gente vai aproveitar para trocar o máximo que a gente conseguir aqui, e é aqui do ladinho do posto que a gente tem ficado e passado as noites, então a gente pegou a indicação dos nossos amigos do Saravan Trip, que eles trocaram lá e pegaram uma cotação boa, Então estamos a caminho, vamos ver se a gente consegue uma boa cotação também. Consegui? Conseguiu, jura? Aham, só que está a R$7,90 aí na Habitat, na verdade chama Nixos, a casa de câmbio é Nixos Habitat, é uma... é um lugar da... é para Western Union, na verdade, a fila é para Western Union, então ali você consegue sacar dinheiro, entendeu? Na parte de cartão, a parte de troca de dinheiro vivo não tem fila, quer dizer, eu peguei duas pessoas na minha frente, a cotação não está das melhores, nossos amigos pegou uma cotação melhor que a gente, R$10,00 né? É, pegaram R$8,00 e a gente pegou R$7,90, mas não é tão ruim não, tá bom. Mas a gente conseguiu trocar um tanto aí, e é isso aí, olha, aqui é uma loucurinha, gente, tipo... Típica cidade de fronteira, né, não chega a ser uma cidade de leste lá no Paraguai, mas é uma loucura também, meu, nossa... É bem cheio, mas eu vejo que as pessoas aqui são mais tranquilas, é, educadas. É, o cara que estava, que entrou junto comigo na loja, perguntou se eu não queria ir e tal, né, ser atendida primeiro, eu falei, não, imagina, pode ir, enfim. Até perguntei para ele se estava no lugar certo, ele me respondeu, o pessoal aqui é bem, bem gente fina, assim. Então, não dá aquela impressão de que estão querendo passar a perna em você toda hora. Mas, bem cheio, nossa, e olha, várias lojas de free shop aqui. Tem o shopping China também, que a gente foi lá no Paraguai, logo ali, ó. Tem o shopping China, e a gente agora, a gente ia ver algumas coisas, né, de tipo, cartão de memória, mais bateria para câmera e tal, só que, meu, não tem como parar aqui, tá muito cheio. A gente vai tentar encontrar algum lugar para estacionar, se a gente não conseguir, eu acho mais fácil a gente parar no posto que a gente estava e virar a pé, porque é muito pertinho. E aí a gente vem com o Plínio na coleira e tal, e enquanto um entra na loja, o outro fica. E é isso aí. Vamos ver se a gente acha, acho que vai ser a melhor solução também. Caramba! Olha o vento que está dando aqui, gente, no posto, a gente parou para almoçar aqui, né? Meu Deus! E, cara, o tempo está virando, vai vir chuva por aí, provavelmente, mas uma ventania, uma ventania. A gente teve que tirar a Kombi debaixo da árvore. Gente, a Kombi não para de se mexer. Cara, que dó dos cachorrinhos. Olha, os cachorrinhos ali estão desesperados, Bruno. Lá na terra. Eles estão no meio da terra ali. Meu Deus do céu. Foram para baixo do caminhão. Nossa, olha, a gente que ia aproveitar agora a tarde para ir a pé, lá no centro, lá do Chuí, acho que não vamos. Vamos ter que mudar os planos, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai aproveitar para fazer coisa interna aqui na Kombi, então. editar mais vídeos, fazer coisas assim, porque vai ser difícil sair. Olha só. Agora melhorou muito. Mas caramba! E o tempo deu uma acalmada. Ainda está ventando bem, mas não do jeito que estava, né? Nossa, meu, parecia furacão a parada. Está louco. Estava muito forte. Aqui o estacionamento do posto deu uma sossegada, ó. Vozou quase todo mundo. A gente estava parado logo aqui, ó. A gente saiu de baixo da árvore porque a gente ficou com medo de cair coisa, né? Sei lá, vai cair um tronco da árvore. Estava ventando demais. E, ó, do lado de onde a gente estava parado. Do ladinho de onde a gente estava parado, velho. Caiu esse galhão aqui, ó. Nossa, meu. Está maluco. Cheio de galho no chão aqui. Acho que não ia pegar na Kombi porque a gente estava um pouco mais para cá. Mas foi bem prudente a gente ter saído mesmo, né? Vai que um negócio desse em cima da Kombi aí no mínimo quebrava a placa solar. Ela está louco. E é isso aí. Estamos passando a tarde aqui. A Kekka está editando o vídeo. A gente conseguiu trocar o dinheiro. Então, para amanhã vai faltar o que? O que ainda falta para a gente para o Uruguai? O chip do celular. Chip do celular. Mas isso a gente pode ver lá dentro do Uruguai mesmo. Mas a gente pode ver amanhã. A gente precisa fazer compra. Porque nossos amigos que foram para lá, falou que lá está muito caro. Então, a gente vai fazer, inclusive, uma compra para eles que já estão lá. A gente vai encontrar com eles lá. E aí a gente também vai fazer umas compras por aqui para a gente já dar uma estocada em algumas coisas. Coisas não perecíveis e tal. Falta a gente imprimir nossos documentos. A gente só está esperando sair o resultado do nosso exame PCR para a gente já imprimir tudo. Imprimir os documentos do Plínio, o exame do Plínio, o nosso exame. Tem uma carta juramentada que a gente também tem que preencher e imprimir. Que a gente tem que entregar lá na aduana do Uruguai. Então, são algumas burocracias, mas que a gente ainda fica meio pendente, por exemplo, do resultado do PCR. Que isso daí já trava a gente de imprimir tudo e tal. Entramos no carro, arrumamos tudo para ir no mercado. O mercado está muito lotado. Ele já é bem cheio esse mercado sempre. É um atacado que já é sempre lotado. Mas agora está, tipo, impossível. Completamente impossível. A gente viu que ele fecha às 8h. Agora são 5h20. Então a gente vai esperar umas 7h, 7h30. E ir nos 45h do segundo para ver se vai estar um pouco mais vazio. Segue a tarde aqui. E a Keca fez o chimarrão pela primeira vez. Dá uma ligada como saiu o Paulista fazendo chimarrão pela primeira vez. Eu já tomei, tá? Mas, ó... Está apresentável. Eu não tinha vira erva. Não tinha nada. É, não. Está tudo bem. Pelo menos... Eu nem sei fazer, na real, também. Estou rindo aqui da Keca, mas não faço ideia de como é que faz. Mas o chimarrão que a gente vê o pessoal tomando aqui é... É mais bonito. É mais bonito, né? Nossa, dela virou uma aguaceira só ali. Um chá só. Não tem nem a partezinha da erva ali. Porque quando a gente vê aqui tem metade da cuia ali em cima fica a erva, né? Outra metade fica o buraquinho, que é onde põe a bomba. Da Keca está um negócio só. É engraçado, mas é isso aí. É a primeira vez, pô. Não é normal. Não tem problema. Deixa eu ver de novo. Deixa eu filmar aqui. Ai, Bruno. Deixa eu filmar, pô. É que agora eu já pus de novo a água. Mas está a lateral, tá vendo? Está a lateral aqui, tá? Uai! Faz melhor aí. Não, eu não sei fazer não. Estou brincando. É engraçado. A gente já esperava que fosse ficar assim. É difícil para fazer. Os próprios gaúchos falam para a gente que as primeiras vezes fica ruim mesmo. É normal. E partiu fazer umas comprinhas. Vamos comprar as coisas lá para o Jorge e para a Ellen. Do Saravan Trip. E comprar umas coisinhas para a gente também. Para a gente levar para o Uruguai. Agora é terça. A gente deve atravessar na quinta de manhã. A gente veio aqui para o Macro. E fecha lá a porta do Plínio. E vamos fazer comprinhas. O Bruno já falou, né? A gente vai fazer para a gente. E para o pessoal do Saravan Trip. Estamos aqui, olha. Combinha. O outro mercado é mais barato. Então a gente não sabe se a gente vai comprar muita coisa aqui. Mas é que lá está insuportavelmente lotado. Vou pegar um carrinho? Não. Gente, o mercado aqui é caro. Não tem tudo que a gente precisa. Aliás, não tem quase nada que a gente precisa. Mas é isso. Bora. E aí, belas compras? Terrível. Mercado Caresmo. As carnes até que são baratas. Mas a gente não pode passar fronteira com carne também. Então nem adianta, né? Não vamos. Então a gente não sabe o que fazer, na verdade, gente. Está faltando muita coisa. Amanhã a gente vai em outro mercado. Mas vamos terminar de pegar algumas coisas nesse. Porque o outro também não é tão melhor. Nem pior, é a mesma coisa, assim, de bom. E é isso aí. Vamos ver aqui o que a gente leva. Pegar água e tal. É nóis. Fomos lá no mercado. Estava faltando de tudo. E o que tinha estava com preço altíssimo. Não deu para comprar tudo o que a gente queria. E nem tudo o que o pessoal do Saravan Trip queria também. Então é o que está tendo para hoje, né? Tentativa falha. Tentativa falha. A mulher do mercado falou que está assim porque a cidade está muito cheia por causa do feriado. Foi dia de pagamento também, né? Hoje é dia 4. Então é isso. Pelo jeito o pessoal está esgotando tudo o que tem no mercado. E também tem outra coisa. Ela disse que tem muito... Ai, deixa eu avançar. Tem muito uruguaio que compra aqui no Chuí porque lá no Uruguai é mais caro. Então quem é do Uruguai e veio aqui passar tipo férias, tal, esse feriado de fim de ano, aproveitou para passar no mercado para fazer compra e depois passar a fronteira para o Uruguai. Então, gente, um desfalque total. Eu filmei um mercado só. No outro mercado eu não filmei porque já estava para fechar. A gente chegou assim, faltando uns 20 minutos para fechar. E estava, meu, prateleiras vazias. Sei lá, parecia que tinha sido saqueado o negócio. Mas aí a gente comprou o que deu. Muita coisa ficou faltando. É isso. Amanhã a gente nem vai mais para mercado nenhum porque os dois estão meio descalpados. A gente vai comprar o leite condensado para o pessoal. A gente vai voltar no primeiro mercado que a gente foi comprar leite condensado para o pessoal do Saravan porque nesse outro mercado nem leite condensado tinha. Acho que tinha uma marca só meio estranha lá e tal. E aí a gente vai voltar no outro mercado que a gente foi primeiro para comprar. E é isso aí. A gente está aqui aguardando ansiosamente o resultado do exame PCR. Não saiu o meu nem o do Bruno. Esse negócio de 72 horas mexe com o meu coração. Mas é isso aí, gente. O Bruno está fazendo uma salsichinha para jantar. Eu estou assistindo um filminho aqui já deitada. E boa noite. É isso. Bom, eu vou comer a salsicha aqui então daqui a pouco sem pão. Porque não tinha pão no mercado também, tá? Osso. Boa noite então, né? Não tem mais. Por hoje acabou.